Agora a gente vai pra um assunto delicioso, mas antes de introduzir esse assunto, já me avisaram aqui no Twitter que na escalada eu falei uma besteira. E se eu falei, é que passou, assim, batido, eu não percebi, vou corrigir. Que eu falei errado, eu falei saceiam. Vocês prestaram atenção? É saciam! E me corrigiram, Carol, não é sacei, vocês estão certíssimos, é do verbo saciar, ou seja, saciam. Muito obrigada e eu corrijo no ar, ao vivo, porque assim, eu preciso que vocês sempre ajudem. Porque às vezes passa realmente batido, programa ao vivo, vocês sabem como é que é. Agora, por que eu usei essa palavra? Porque na pauta a gente vai falar exatamente sobre isso, a gente vai falar da saciedade. Você precisa ter mais saciedade, você está comendo muito, está avançando nos doces, já existem suplementos para isso. Sabe quem conta tudo? A nossa querida nutricionista, a Flamela Miguel. Seja bem-vinda! Tudo bem! Boa tarde! Você não tinha me visto o barrigudinho ainda? Menina, cresceu, viu? O negócio agora foi. As meninas brincaram comigo, passa o final de semana, parece que dá uma empinadinha, né? Seja bem-vinda, fique à vontade. De nada. Esse assunto é um assunto, assim, que eu diria, urgente. Isso. Por quê? O que eu noto é que as pessoas, muitas vezes, não têm tanta fome o quanto parece. Isso. Mas, a vontade de comer é uma vontade muito grande. Comer com os olhos, né? Comer com os olhos e não tem um limite. E esse desequilíbrio é que acaba desequilibrando todo o resto. Exatamente. Então, me conta o que a gente tem hoje já disponível que vai melhorar, controlar essa saciedade, para que a gente coma menos ou, pelo menos, não menos, vamos ingerir menos nutrientes, mas vamos ingerir o correto. Exatamente. Exatamente. Diga. Bom, essas cápsulas são interessantes também, porque além de saciar, elas fornecem algum benefício para o organismo. Ah, é? Então, elas fornecem vitaminas, fornecem minerais. Então, elas também podem servir como complementos. Entendi. Não só para inibir a fome. Olha que bacana. Então, não é remédio. Não é medicamento, tá? Não tem nenhum efeito colateral, que a pessoa vai se sentir mal, vai deixar de comer. Ela vai comer menos e vai ter aí um acréscimo de vitaminas e minerais também. Muito legal. Por onde você quer começar? Acho que a espirulina é a melhor, porque a espirulina é o que está no momento. Está na moda a espirulina. A Camilinha que estava me contando, espirulina agora é da moda. Eu estou meio por fora, porque como agora eu estou por dentro de outras coisas, eu estou por fora desse assunto. Espirulina. É essa daqui, né, Minas? É essa verdinha. Então, o que é essa espirulina? A espirulina é uma alga. Ela é uma alga cultivada em água salgada. E o que ela faz? Ela tem bastante fibra e bastante proteína. Tá. Então, 70% dela é proteína, que é um nutriente que dá saciedade. E fibra. Então, ela também tem bastante fibra, que em contato com o líquido, fibra solúvel, tem afinidade com a água. Então, em contato com o estômago, com o líquido do estômago, forma um gel, ocupa espaço e manda mensagem para o cérebro. Estou comendo? Estou saciado? Jura? Então, você come um pouquinho menos. Isso é verdade. Verdade. Não é mito. Não é mito. Então, assim, deixando bem claro, a gente não está falando de nenhuma marca aqui. A gente está falando do princípio ativo dessas cápsulas. Dessas cápsulas, exatamente. Então, espirulina, ela vai dar uma saciedade maior. Saciedade pela fibra e melhora o intestino também. Então, a fibra vai ter essa função. O intestino funcionando é importante para o processo de emagrecimento e para o organismo como um todo. Tem contraindicação? Não tem contraindicação, até porque ela tem vários benefícios. Então, a proteína aí vai ajudar um praticante de atividade física, por exemplo, na parte muscular, na reparação de músculo, na construção de músculo. E ela também é interessante que tem bastante vitamina do complexo B. Ah, entendi. Vitamina do complexo B dá energia. Então, ela participa do processo de geração de energia pelo organismo. Então, aquele cansaço, aquela fadiga, ela também evita. Que legal. E quantas devem ser consumidas? Quantas cápsulas? Geralmente, você tem que dar uma olhadinha na própria embalagem, vem da concentração do fabricante, mas, em média, duas antes do almoço, duas antes do jantar, que são as principais refeições, meia hora, vinte minutos antes. Ok. E quem, claro, de repente, tem algum problema de saúde ou está fazendo algum tratamento, tem que procurar orientação de nutricionista, né? Com um tratamento, é bom você perguntar e, principalmente, conversar com o seu médico. Mostrar os benefícios e ele vai saber indicar direitinho. Ok. Ela tem outro ponto interessante, que ela tem vitamina B6 e triptofano. São dois triptofano aminoácidos que, junto, eles aumentam a produção do hormônio do bem-estar. Sério? Que é a serotonina. Então, aquelas pessoas que ficam tristes porque estão em uma dieta, tem que deixar de comer algumas coisas, alguns estudos estão indicando que ela aumenta essa sensação de bem-estar. Que bacana. Então, a pessoa não fica tão triste de deixar de comer. E não precisa colocar o chocolate para ter essa alegria. Exatamente. A gente pode dar uma jogadinha do lado no chocolate. Que legal. Então, essa é a espirulina. Isso. Que é esse princípio ativo do momento que está sendo super estudado. Isso, essa alga. Que ótimo. É uma alga. Adorei. É a verdinha. Muito legal. Então, quem tiver dúvidas, claro, procure sempre uma orientação de nutricionista de um médico. Isso é imprescindível. O que mais que você trouxe? Continuando nessa linha de fibra, tem o psyllium. Psyllium. São os nomes diferentes. Diferente? O que é o psyllium? O psyllium é uma fibra também saída da semente de uma planta. E essa fibra tem muita afinidade com a água mesmo. Então, ela vai ter a mesma função. No estômago, formar o gel e dar a sensação de saciedade. Ela também melhora o intestino. Ela é muito eficaz para quem tem intestino preso. Olha que bom. Então, ela ajuda na formação das fezes. Então, ela acaba ajudando quem tem intestino preso e às vezes não perde peso por esse motivo. Entendi. E é natural também. Então, não tem contraindicação. Não. Ela também reduz a absorção de gordura e de açúcar. Então, o diabético, uma pessoa que está com colesterol alterado, também pode utilizar. Ela pode diminuir o índice glicêmico dos alimentos? Isso. Porque ela diminui a absorção da glicose, mesmo em nível intestinal. Que legal. Antes, só para a gente, antes de finalizar, esse é o quê? Psyllium. Psyllium. Vou voltar na espirulina, que a diretora fez uma perguntinha. Que é assim, ao ingerir a cápsula, quanto tempo demora o quê, diretora, para ela voltar, para fazer um efeito? É. São duas horas, se é, enfim, imediato? São meia hora, vinte minutos. Antes da refeição? Isso, antes. Porque aí, durante a refeição, ela já vai estar agindo no organismo e já vai estar exercendo a função dela. Perfeito. Então, respondido aí, dúvida da diretora, que eu acho que é de alguém que está lá no suíter e ela já me passou pelo ponto. Voltando, então, a este. Ele também tem algum efeito de emagrecimento? Sim, porque reduz a absorção de gordura, açúcar e dá saciedade. Então, você vai também comer um pouquinho menos. Mas ele é diferente da alga? É diferente da alga. A alga, além de fornecer mais vitamina e mineral, a alga também tem alguns estudos já indicando que ela ativa a oxidação, a queima de gordura. Nossa. Então, ela tem alguns estudos já indicando que ela pode ajudar na queima da gordura, exatamente. É um milagre, praticamente, essa alga. Olha isso. Precisamos de um programa dedicado a ela. Vamos encontrar de onde surgiu essa... É aqui do Brasil, não? A agora que está mais em alta, ela é cultivada no Havaí. Olha que bacana. Então, o lugar de cultivo dela é longe de poluente, de toxinas, com a água do oceano profundo, uma água mais rica. Para a gente aproveitar também todos os benefícios, né? Exatamente. Então, vou fazer o seguinte, antes da gente passar para o próximo, que tem aqui a chia ainda. Ai, adoro a chia. Chia é tudo de bom. O óleo de coco. O óleo de coco, quando ele aparece também, é uma coisa. E ali? O óleo de abacate. Óleo de abacate. Esse aí também tem sido top, 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 né? Isso. Eu já volto para a gente falar mais um pouquinho sobre eles e retomar também sobre a água que se chama? Espirulina. Espirulina. Não esqueçam esse nome, que parece um milagre. Não é milagre, né? A gente sabe que tudo tem aí uma ponderação, não é isso, Pamela? É, ajuda bastante. Ajuda muito. Isso é fundamental. A gente conhecer e ter orientação. Conhecer, aí, digamos, umas sacadinhas, umas diquinhas para a gente viver melhor. Isso mesmo. Na verdade, já volto então para a gente falar sobre isso. Por que voltar? A gente continua falando das novidades. Acabamos de falar da espirulina, que no final a gente pode retomar, porque eu tenho certeza que chegaram várias perguntas. Aliás, eu já vou abrir o meu Twitter e aproveitar e mandar um beijo para todo mundo, porque eu adoro a participação de vocês. Vamos falar um pouquinho da chia. Que a chia, a gente já comentou dela aqui no programa em outras vezes, mas eu acho que ela merece tanto espaço, porque é tão bacana a bendita da chia. É ótimo. Não é? É um grão, né? Isso. E, na verdade, ela já existe em cápsula também. Ah, entendi. Tanto o óleo quanto a semente. Tá. Então, a semente da chia, como a gente sabe, é rica em fibra. Aham. Então, a ação é a mesma, que é da espirulina e do psyllium. Tá. Então, a gente leva gel no estômago e a chia, a semente mesmo, ela absorve água. Então, ela é bem pequenininha, no estômago ela incha. Hum, ela vira um gelzinho. Um gel e incha. Então, ocupa espaço mesmo no estômago. Então, o seu cérebro vai entender que você comeu, que você não precisa comer uma maior quantidade. Agora, a chia, a gente tem que colocar na alimentação. Quem não quiser tomar a cápsula, como você falou que já existe. A gente joga ela aí no iogurte, numa saladinha, na alimentação. Na fruta. Ou a gente pode consumir uma colher de chia, tem que misturar na água. Qual é a dica? Você pode colocar na alimentação ou o ideal é ingerir com líquido. Porque se você ingere com líquido, ela já vai inchando e formando gel. Então, com iogurte, com suco, ou consumir a salada e beber o líquido. Beber a água, o suco. Tá. O importante é beber depois o líquido, para que tenha esse líquido, para ele inchar. Isso, é importante lembrar que todas as cápsulas de fibra, você tem que aumentar a ingestão de líquido. Porque senão ela tem um efeito contrário, ela prende o intestino. Entendi. Então, todo mundo fala 2 litros ao dia, 2 litros. O ideal é 30 ml vezes o seu peso. É o ideal do que o seu organismo precisa de água durante o dia. Então, 30 ml vezes o peso. 30 ml vezes o seu peso. Aí a gente vai encontrar de cada um qual é a medida exata. Porque tem pessoas que são mais altas, mais gordinhas, precisam de mais que 2 litros. E as menorzinhas precisam de menos. Pode ser menos. E aí, se ingerir também muito, pode até reter líquido, né? Exatamente. Não é legal também ultrapassar. E aí, com a cápsula, aumenta um pouquinho a ingestão desse líquido, porque ela absorve mesmo a água. Então, tem que aumentar. Falou aí em suplementos que melhoram a saciedade, estamos falando também em consumo de água. Aumentar o consumo de água. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que chegou aqui, da Suelen Ribeiro. Su, um beijo para você. Carol, e o óleo de cártamo também ajuda a acelerar o metabolismo? Dá para a gente falar do óleo de cártamo ou não? Dá, sim. Dá para falar. Dá? Ele ajuda a acelerar o metabolismo. Ele tem ômega 9 também, que é o princípio do óleo de abacate. Ah, é? É parecido. Isso. Ele ajuda na queima de gordura, assim como o óleo de coco e também no controle do cortisol. Que é o hormônio do estresse, que gera acúmulo de gordura e compulsão por alimento, em geral, principalmente carboidrato. Então, também é um óleo que poderia estar aqui? Também, que é em cápsula. Mas é mais indicado para praticante de atividade física. Ah, então é importante isso, hein? Então, quem pratica atividade física, consumir antes do treino. Ele também é recomendado antes das refeições. Tá. Porque o óleo, tanto o óleo de coco como o de abacate, o de pinho coreano que a gente falou da outra vez. Isso, que eu me lembro que você citou. Em nível intestinal, eles também estimulam a secreção de hormônios que vão avisar o cérebro que você está saciado. Ah, entendi. Então, a gordura tem essa função. A fibra ocupa espaço no estômago. E o óleo no intestino vai enviar mensagem para o cérebro falando que você já está saciado. Olha, que bacana. Então, é importante também uma prescrição aí, médica ou de um nutricionista, que essa orientação é legal. Mas já respondemos a dúvida, então, do óleo de cártamo. Queria que você, então, contasse um pouquinho do óleo de abacate e do óleo de coco. Eles são parecidos? São parecidos. O óleo de coco, que já é bem conhecido, né? O ômega 3, ele acelera o metabolismo porque ele obriga o seu organismo a queimar a sua reserva de gordura. Ele é importante para o sistema imunológico também. Vai ajudar no intestino, no funcionamento do intestino e nessa parte de saciedade em nível intestinal. O sabor dele ajuda muitas pessoas a não terem compulsão por doce. Por isso, tomar antes das refeições. Olha que legal. Mesmo na cápsula, a gente consegue sentir um pouquinho? Mesmo na cápsula, muita gente percebe e tem essa saciedade e menos compulsão por doce. Olha que legal. Então, ele é bem legal o óleo de coco e duas e duas também, assim como as outras. Antes das refeições, sempre. Antes das refeições. São uns 30 minutos, 20 minutos antes das refeições. E o óleo de abacate, que esse é interessante. Ele chegou também para ficar, né? O óleo de abacate é muito legal. Isso. Ele tem duas substâncias importantes aí no processo de saciedade e emagrecimento. Então, é óleo, vai no intestino e manda mensagem para o cérebro de saciedade. Tá. E ele tem o ômega 9 e uma substância, um fitoesterol. Ele imita o colesterol. Então, fitoesterol é uma substância retirada dos vegetais que imita o colesterol. O que esse beta-xistosterol faz? Ele se liga à gordura saturada dos alimentos na refeição e você não absorve. Olha que bacana! E junto com o ômega 9, ele ajuda a controlar o nível de cortisol. Então... Sério? O cortisol, em excesso, que é liberado no estresse, ele faz você ter compulsão por alimento e também acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Então, ele é um excelente óleo, além de todos os outros benefícios. Antioxidante, é importante para a visão, para a flora intestinal. Então, ele é muito interessante. E não tem contraindicação. Não tem contraindicação também. Mas o ideal sempre é ter, claro, uma orientação. Imprescindível. Ele tem que entrar na sua dieta. Eu vou só... Eu já tenho que encerrar que eu estourei tudo, né, diretora? A Tha... Deixa eu ver qual é o nome dela. Thaís. Thaís, beijo para você. Ela disse que ela tomou o óleo de coco, mas aquele pastoso, e ela não passou bem. Ela está perguntando se ela tomar em cápsula, será que fará mal? Será que você... Ela pode ter consumido errado. Exatamente. Quando ele está em pasta, a concentração dele é maior. Então, se você consumir uma colher de sopa dele em pasta, é como se fosse duas líquidas. E o excesso dele gera mesmo desconforto gastrointestinal. Então, pode ser que ela consumiu em excesso. Então, ou consome meia colher, sempre aos poucos. Começa com a sobremesa, depois vai para a sopa, meia colher. Ou ela pode consumir a cápsula na quantidade certa. Muito legal. Então, um beijo para você, Thaís. Tem que ter sempre essa orientação mesmo, porque com a saúde a gente não pode brincar, não. E essas coisas estão no mercado hoje, que bom, para favorecer, para nos ajudar. Então, errou a dose, também pode ser bem perigoso. Só posso te agradecer. Obrigada. Estava com saudade de você, viu? Volta logo. Obrigada. E manda um beijo para a Fê. Pode deixar. Fernanda Granja, que elas trabalham juntas. Estou com saudades da Fê também. Ela escreveu para mim, ai Carol, preciso te ver. Já está um barrigão, ainda não viu ela me escrever esses dias. Eu vou passar o contato para vocês. Qualquer dúvida, para falar com a Pâmela Miguel, que é nutricionista, o telefone 0, operadora 11, 3628-4350. 3628-4350. É o Mundo Verde de Moema. Obrigada, Pâmela. Obrigada, Carol. Adorei muito, muito, muito. Até a próxima, viu? Até a próxima. Beijo.